O prefeito e exercício de Florianópolis, João Cobalquini, conversou com a imprensa na manhã desta terça-feira, quando ele falou sobre os principais atos durante a sua administração interina. Algum problema a gente pode rever, vou pedir para que faça uma vistoria no espaço, a gente vistou o espaço antes, ao que me parece, aí eu posso ter pedido de ajuda. Cobalquini destacou a sanção do projeto que autoriza a ligação de água e luz em ruas não oficiais do município. Vai mudar que antigamente, quando a rua não era oficial, o morador não podia acessar os serviços. Ele não acessava? Claro que acessava, mas de forma irregular. O que a gente está fazendo é dando a possibilidade que ele acesse de forma regular. Quando houver infraestrutura da concessionária, ele pode ir na concessionária e pedir tanto água quanto luz. Cobalquini também falou sobre o compromisso que ele terá na próxima terça-feira em Brasília, onde se reunirá com a bancada do MDB e também com o ministro Renan Filho. A pauta desse encontro é extensa. Vou perguntar de que forma o governo federal pode ajudar o município de Florianópolis. A gente sabe que o poder e os recursos são concentrados na Brasília, a gente sabe que Santa Catarina e Florianópolis mandam muitos recursos provenientes de impostos e recebem muito pouco. Entre os assuntos, eu vou cobrar a questão do transporte marítimo, mas tem várias outras pautas e eu tenho certeza que a gente vai voltar com o recurso de Brasília. O secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana da capital, Rafael Rani, também conversou com a gente. E ele fala sobre duas obras importantes, a rotatória do Córrego Grande e o binário da Lagoa da Conceição. A gente vinha executando a rótula fora do sistema de mobilidade, fora das vias. E nesse momento, quando fizemos o desvio para poder executar as obras de drenagem complementar, encontramos uma série de interferências de infraestrutura da Casam, tanto de água quanto de esgoto. Isso dificulta um pouco a execução, mas a gente está sim avançando com a obra. A expectativa é durante o mês de outubro conseguir finalizar e estar entregando essa importante obra, uma grande mudança da mobilidade do bairro, maior segurança para o ciclista, para o pedestre e também para o veículo, que a gente consiga ter essa entrega ainda no mês de outubro. Em relação ao binário da Lagoa, a obra que agora está entrando em uma outra fase também, que parece que é a pavimentação da rua de acesso, é isso? Isso, a gente já tem a pavimentação em paver iniciada, estamos já chegando próximo à rua Mandala. A expectativa é conseguir viabilizar a finalização da obra, na verdade a liberação do trânsito ainda no mês de dezembro, antes da temporada de verão, isso vai ser um grande ganho para aquela região da Lagoa da Conceição, a gente vai ter uma grande transformação da mobilidade para quem vai buscar a Joaquim na Barra da Lagoa, a Praia Mole, e a expectativa é conseguir melhorar muito aquela região com a finalização dessa obra. E essa pavimentação da rua Mandala, que ela é calçada somente até uma parte, que é mais ou menos na altura onde tem o acesso para o binário, ela vai ser calçada até o final ou só aquele trecho ali mesmo, só aquele pedaço? A expectativa do município é conseguir finalizar toda a rua Mandala e também o novo binário, a nova via paralela à Avenida das Rendeiras, ainda até o mês de dezembro. A expectativa é finalizar ela justamente até a estação da Casam, que é o ponto final ali da via. Mexe na rede de esgoto? Não, não tem a expectativa de mexer na rede de esgoto, a princípio a gente vai manter o nível da via, a gente só vai retirar as lajotas antigas e repavimentar em pé. Tem bastante trabalho, são 12 dias, mas eu quero tornar esses 12 dias um período bem extenso.